Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. E aí, vamos pegar o material? Hoje, para começarmos mais uma aula de língua portuguesa e hoje vocês irão pegar seu lápis, sua borracha e sua apostila, a apostila do Saeb. Hoje nós não iremos trabalhar no livro, nós iremos trabalhar na apostila do Saeb. Espero que vocês estejam todos ligados e não é do outro lado. E aí, pegaram o material? Pegaram, né? Vamos lá, que Jesus nos abençoe em mais uma aula. Nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos estudar os descritores. Nós iremos estudar o descritor 11. Mas, professora, na qual página que eu vou abrir? Na minha apostila, na questão 53 e 54. Na apostila, vocês irão abrir a apostila de vocês, questão 53 e 54. Então, vamos estudar um pouquinho, entender um pouquinho o descritor 11, o que é que ele quer. Então, o descritor 11, ele quer o quê? Ele quer que a gente quer que distinguir, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Então, fato e opinião. Vamos ler. A habilidade importante para a leitura crítica de um texto é a de saber distinguir um fato do que seja a opinião sobre um fato. E ele quer o quê? Que a gente tente distinguir um fato do que seja a opinião sobre um fato. Observe o trecho de uma possível narrativa. Ana refletiu sobre a questão pela primeira vez e considerou que as redes sociais não são o melhor meio de encontrar os amigos. Então, ela refletiu e refletiu sobre a questão e considerou que as redes sociais não são o melhor meio de encontrar os amigos. Ana refletiu sobre isso. Então, o narrador narra um fato. O narrador narra um fato. O fato de Ana ter refletido sobre a questão pela primeira vez e ter chegado a uma consideração sobre as redes sociais. O narrador nos informa a opinião da personagem. O que ela considera? Então, o que foi que Ana considerou? Que as redes sociais não são o melhor meio de encontrar os amigos. Não foi isso que ela considerou? Se alguém, em um texto, diz, por exemplo, a bela amiga se alistou na importante expedição de colonização de Marte. Se alguém, em um texto, diz, né? A bela amiga se alistou na importante expedição de colonização de Marte. Então, temos. Uma amiga ter se alistado numa expedição é o fato que se informa. Então, a amiga se alistou. E dizer que a amiga é bela e que a expedição é importante revela nos dois casos ponto de vista. Então, é opiniões de quem o diz. O fato é dela ter se alistado. E as opiniões é que a amiga é bela e que a expedição é importante e revela nos dois casos pontos de vista, né? Revela opiniões. passando aqui, vocês irão agora pegar a apostila de vocês, que vocês já têm, e abrir na questão 53. E nós iremos ler o texto Quadrinhos Verdes, né? Agora, vamos identificar nos textos o que expressa fato e o que expressa opinião. Vamos? Vamos ver nos textos. Vamos identificar nos textos o que expressa fato e o que expressa opinião. O nome do texto é Quadrinhos Verdes, que tem na apostila de vocês. Conheça a Nimalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Mole? Que lugar legal, né? Uma terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Aposto que você também vai adorar. Foi o sonho de Florinha. E ela contou durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. E aposto que você vai adorar. Esse é o nome do título do texto. É Quadrinhos Verdes, do livro Ciências Hoje das Crianças, na página 24. Então, vamos para a perguntinha do texto? Vamos nesse texto. Não é isso? Vamos identificar o que expressa fato e o que expressa opinião. Então, nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor é... Então, nesse texto aqui, Quadrinhos Verdes, qual é o trecho do texto que apresenta uma opinião do autor? Então, A. Esse foi o sonho de Florinha. Vocês acham que foi a A. B. B. Resolveu contá-lo durante a aula. C. Aposto que você também vai adorar. E D. Um de todos os bichos são vegetarianos. Então, qual é o trecho que apresenta a opinião do autor? É a letra C. Aposto que você também vai adorar. Que ele deu a opinião dele sobre o sonho de Laurinha. No final, ele falou, aposto que você também vai adorar. Então, essa é a letra C, que é a opinião do autor. Passando agora para o outro texto, a questão 54 da apostila de vocês, que é Histórias da Taba. Vamos ler. Livros com temática indígena ganham espaço nas prateleiras. As histórias contadas na Taba, ao redor de fogueira ou no embalo da rede, têm cada vez mais viajado até as cidades. Pegam carona em livros que retratam o universo indígena brasileiro. Alguns trazem lendas e mitos. Outros mostram o cotidiano de crianças indígenas. A oportunidade de conhecer outra cultura é um bom exercício para conhecer a si mesmo e aprender a combater o preconceito. Diz a escritora Graças Grauna. Entre os autores, há pesquisadores. Mas, desde os anos de 1990, há cada vez mais obras escritas pelos próprios indígenas. É o caso de Daniel Munduruku, que calcula que existem 30 escritores indígenas no Brasil. Ele conta que é preciso cuidado com obras que cometem erros. O mais comum é tratar o índio como um ser do passado, que ainda precisa evoluir. Diz, diz, né? Ele diz. Depois de um mergulho em obras que levam a viajar por aldeias dos quatro cantos do país, a gente entende como é difícil reunir essa diversidade toda na palavra índio. Então, Gabriel, esse é um texto de Gabriel Romeu, Histórias da Tava, Folhinha, Folha de São Paulo, que vocês leram, Histórias da Tava. Então, nesse texto, vamos identificar o que é fato, o que expressa fato e o que expressa opinião. No texto, a frase que expressa opinião é A. Livros com temática indígena ganham espaço nas brateleiras. B. Mas, desde os anos 1990, há cada vez mais obras escritas pelos próprios indígenas. C. É o caso de Daniel Munduruku, que calcula que existem 30 escritores indígenas no Brasil. D. O mais comum é tratar o índio como um ser do passado, que ainda precisa evoluir. Então, a frase que expressa a opinião é a letra D, que ele fala que o mais comum é tratar o índio como um ser do passado, que ainda precisa evoluir. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido o que o descritor 11. Ele identifica ou expressa fato nos textos, para a gente identificar o que é fato e identificar o que expressa opinião. Por hoje é só. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto